E aí, o Music Studio? Hoje eu vou levar vocês para o estúdio de verdade do meu funeral. Chega aí, a gente acabou de se mudar. Vai, galera, acabou a bagunça aqui do nosso ensaio para apresentar vocês o nosso estúdio. Vamos lá para o Dia Mundial do Rock. Mas, pô, Dia Mundial do Rock, vamos ficar roqueirão. Ô, profissão, o Cleiton não mandou as brusinha para a gente, não? Hoje é dia de rock. Eu estou achando chique. Nunca ganhei uma camisa antes. Olha o Stefani Germanotto aí. Estamos aqui no Dia Mundial do Rock para celebrar justamente... Não sei. A pluralidade do rock. Aniversário de um ano da nossa música com a Tática no Barralho. É verdade. E foi bem bacana porque apresentou o nosso trabalho para um monte de gente com uma funkeira no Dia Mundial do Rock. Se bem que a Tati é mais rock'n'roll que todo mundo aqui junto, né? Vai entrar para a história isso. Bem louco. Bem louco. Luiz Felipe, de Oliveira Leão. Leão é no signo e no nome. Então sou bem leonino, por isso que eu sou cheiroso. E tomo banho, sempre. Eu toco guitarra, faço algumas músicas. Sou viciado em Beatles. Sou bitomaníaco, assim, de carteirinha, né? Curto muito Mutantes. A visão, assim, da Rita me traz uma calmaria. Ela está sempre com cores, né? Adoro isso. Tropicore Radical é o nome do lançamento. Se a gente falar três vezes rápido, vai embolar a língua. Tropicore Radical. Vai! Tropicore Radical. Vai! O rock é o onda tão burocrático E eu vejo dinossauros tão empáticos O rock é o onda tão burocrático é uma música reclamona falando sobre o rock clássico reacionário que a gente não gosta Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente muito f*** que influencia a gente Tem um agradecimento ali aos que nos inspiram E o rock é isso, cara. O rock influencia muita gente desde sempre. Sempre foi assim A gente é uma banda de punk rock, por isso a gente ama Metallica E por isso a gente toca Master of Puppets igualzinho a eles Se eles vão viajar que é mentira O rock falou isso Vai ela a TV 》 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Danilo Pereira Menezes Câncer com ascendente em câncer Segundo os astros, eu sou o cara mais emo do mundo E segundo a prática também Eu faço a produção Quando sobra tempo entre uma reunião Uma planilha, uma ligação Eu vou lá e toco baixo Eu sou mais do classic rock Eu amo Queen Amo Green Day Gosto muito de Foo Fighters também Ninguém mais ouve ska Ninguém mais ouve ska É uma canção Mais uma reclamona Só falando um monte de Do mundo É um ska Né? Aquele hit maravilhoso Jamaicano De onde o reggae derivou Jamaica, Jamaica Corta essa parte Uma informação importante Pedro Sampaio é nosso baterista Ah, isso é verdade É verdade É o nome do Sampaio Vai Pedro Sampaio Tente-lhão Virgem Virgem é psicopata Dizem Eu sou baterista E também sou o cara Que dá ideias de nonsense Para o Instagram Vamos lá, tio Danilo Danilo Escuto quase que diariamente Blink Green Day NoFX Escuto muito Pagode Pericles Ferrugem Gosto muito Sorriso Maroto Zeca Rodrigo Deadfish Nosso professor aí De longa data Ivete Sangalo A rainha E eu amo a Xé Pabllo Gitar Ela é punk Periclean Porque é o maior cantor do Brasil Mostra o tatu Mostra o tatu Porque eu tenho uma tatuagem dele Periclean Se você estiver vendo isso Lembra disso Cara, é o pai da briga Porque eu sou competitivo Eu estou um pouco nervoso Vai Ó Ó Eu estou meio podre Again Ups Eu estou meio podre Virgem psicopata Ah, era pior Sou mediano Eu falei primeiro dessa vez Pepe é competitivo Eu falei primeiro dessa vez Eu conheci esse lado do Pepe em 4 anos Então, Eratão Tinha esquecido Só não sei o nome das músicas Eu sei qual é, mas não vem É horrível Lucas Araújo Varela Luqueta Do meu funeral Libra Sou escritor Vocalista Toco de vez em quando Uma guitarrinha ali Só para dar um Tom Perro A formação Vem desde o Offspring Lá atrás Faço pelo Dead Fish CPM Lucro imediato Porque não dá para entender nada O que eu canto É bem barulhenta Uma música Meu funeral Porque eu acho que ela sintetiza tudo Eu vejo um cara pendurado no caixão Tem ironia e tem alegria Brinca com o macabro Mas passa uma mensagem feliz Assim, né Nesse momento, para mim, Quarenta Love Confesso que achava que em pouco tempo já ia rolar briga Mas a verdade é que eu estou me amarrando e estou feliz na vida Eu acho que foi a primeira música ali na pandemia Que falava de um relacionamento De um casal justamente quarentenado ali, né A música mais rock do meu funeral É uma que vai ser lançada mês que vem Chamada Deus está no comando Para mim, essa é a mais trevuda de todas Não está Estou falando dos apelidos, cara Vocês têm apelidos? Todas Aqui, olha São os apelidos Sassai Coisa de Satanás Fufu Que é a banda Parabéns E por aí vai Vai, vai Quer acertar, ganha, hein Eu falei antes Você falou nada Eu não ouvi nada Meu maior sonho Estou caixando de pilares Em uma versão rock Aqui no You Music Studio Gente, o rock é isso Cheio de pilares pode ser rock Pablo Vittar Duda Beach Ivete Sangalo E Demi Lovato Do pop Está indo para o rock O importante é ser plural E autêntico She has a powerful voice That girl can't sing A Mina tem uma voz forte Ela sabe cantar muito bem Essa música tem tudo para ser um sucesso Boa sorte para Demi Galera, foi isso Nosso dia aqui no estúdio Espero que vocês tenham curtido Ouçam Tropicória Radical Cadê o QR? Cadê o editor? Cadê o QR? Bota aqui Aponta a câmera do celular Acompanhe a nossa agenda de shows Corre aí Compartilhe tudo Interage Manda mensagem para a gente Obrigado You Music Studio Uma imensa honra Estarmos aqui Salve, salve família Para a gente poder já entrar Naquele clima de Copa do Mundo O aniversário de You Music Me desafiou Eu vou ter que fazer Embaixadinha Enquanto eu canto Toca Disco Que é a minha mais recente música E simbora, né? É que eu só vivo Sem você Se o mundo acabar Se eu pudesse te desconhecer Te deixar falar Para isso eu tô aqui Sentindo falta Sem você Não sei lidar Não sei lidar Não sei conviver